Por ter organizado o seminário do professor Eduardo Teixeira no meio deste curso, porque a palestra dele introduziu de forma perfeita o que vamos fazer a partir daqui. Se bem se lembram, para quem assistiu ao seminário, que eu acho que também está disponível online, certo? É verdade, Damião? É verdade. Eu vou colocar o link aqui então. É, seria bom. Perfeito. Porque houve duas coisas que foram muito interessantes para o nosso curso. A primeira foi uma justificação que eu não tinha dado para estudarmos equações com coeficientes. E penso que ficou claro, depois de ouvir o Eduardo, que estudar equações deste tipo não é apenas uma questão de análise ou de interesse matemático, mas que tem a ver com aplicações muitíssimo importantes. Em particular, recordam-se que ele referiu o estudo, por exemplo, de ligas metálicas, em que, se me recordo bem, tínhamos numa parte ferro e noutra parte ouro, e imaginando que o ferro e o ouro são puros, nós tínhamos coeficientes de difusão constantes na parte do ferro e na parte do ouro, mas que obviamente são descontínuos ao longo da transição do ferro para o ouro, e portanto tínhamos que descrever o fenómeno, por exemplo, da condução do calor usando uma matriz dos coeficientes de difusão, que necessariamente é uma matriz que não é constante, que depende do ponto onde nós estamos, nesse caso muito simples, se tivermos na parte do ferro, digamos, um certo valor, uma parte do ouro, um outro valor, mas diferente deste, e portanto em particular também motiva o interesse de estudar equações lineares, de segunda ordem, na forma divergente, com uma matriz dos coeficientes que não é regular, que não é sequer contínua. Isto surge muito naturalmente quando tentamos descrever fenómenos físicos deste tipo, e portanto ficou plenamente justificado o estudo de equações com coeficientes, e em particular o estudo que vamos fazer a partir de hoje, que é estudar equações com coeficientes que são apenas mensuráveis e limitados, sobre os quais não faremos nenhuma hipótese de regularidade, nem sequer nenhuma hipótese de continuidade. Está bem? Outra coisa que o Eduardo fez foi explicar que, do ponto de vista da regularidade, havia, de facto, duas grandes teorias para estudar equações com coeficientes não necessariamente arduares, e dois mundos, de facto, que se complementam, o mundo da teoria de George e Nash-Moser, das equações na forma divergente, e é essa a teoria que vamos desenvolver esta semana e na próxima, e depois em paralelo a análise que foi desenvolvida cerca de 20 anos mais tarde para equações full non-linear, portanto equações na forma não divergente. É a teoria de Krylov-Safonov-Evans, não é? O Evans é uma espécie de Mozart da teoria de George e Nash-Moser, está bem? E, portanto, para quem não assistiu ao seminário do professor Eduardo Teixeira, eu recomendo que, antes de voltarem a esta aula, vejam pelo menos a parte do seminário em que estas questões são tratadas. Portanto, o objetivo hoje é, então, começar a enquadrar historicamente a teoria de George e Nash-Moser e depois começar a provar rigorosamente os resultados que conduzem ao resultado de regularidade, que basicamente é um resultado que diz que equações, como aquelas que temos vindo a tratar, mas em que os coeficientes são apenas limitados, quando sem nenhuma hipótese de regularidade, ainda assim as soluções são contínuas à outra. Este problema é um problema que tem uma importância muito grande na história da matemática, porque a prova deste facto conduziu à solução positiva de um dos famosos 23 problemas de Hilbert. Foi outra referência do seminário de Eduardo Teixeira, a referência à comunicação célebre do David Hilbert, em 1900 em Paris, no Congresso Internacional dos Matemáticos, em que, numa sessão relativamente obscura de história da matemática, ele elencou uma série de 23 problemas que ele considerava os problemas mais importantes da matemática da altura e que acabaram por, essa lista acabou por influenciar de forma muito significativa os desenvolvimentos ao longo de todo o século XX. Muitos desses problemas, enfim, alguns desses problemas foram resolvidos, nem todos, temos vários tipos de problemas, alguns foram colocados de forma tão pouco precisa, que hoje em dia é mais ou menos um momento aceito, não há forma propriamente de os resolver, porque a formulação era tão vaga que não é claro exatamente o que é que o Hilbert pretendia. Outros foram resolvidos dando respostas negativas, e alguns permanecem em aberto. O mais famoso de todos é o oitavo problema de Hilbert, a famosa hipótese de Riemann, que continua amplamente em aberto, e que é um dos problemas de milénio, etc. Eu vou falar de dois problemas, do décimo nono e do vigésimo problema de Hilbert, que têm a ver com o cálculo das variações, o vigésimo problema tem a ver com a questão da existência de minimizantes para problemas no cálculo das variações, e o décimo nono tem a ver com a regularidade dos minimizantes, supondo que eles existem. Pode parecer um pouquinho estranho que a questão da regularidade na lista do Hilbert precedesse a questão da existência, mas isso é estranho para nós agora, que conhecemos bem, estamos habituados a provar primeiro a existência de soluções fracas e depois a seguir a mostrar que as soluções fracas são regulares. Portanto, para nós é muito mais natural perguntar primeiro acerca da existência e só depois acerca da regularidade, mas na época isso não era necessariamente assim. Portanto, na época, para esse sentido, perguntar, bom, supondo que existe um minimizante, será que ele é necessariamente regular? O vigésimo problema foi resolvido primeiro, por volta dos anos 30, do século passado, e o décimo nono problema só viria a ser resolvido em meados finais dos anos 50, independentemente por D. George e por John Nash. Para explicar exatamente qual é a relação entre o problema de Hilbert, o problema do cálculo das variações, e o estudo da regularidade de equações com derivadas parciais de segunda ordem na forma divergente, eu vou dar um exemplo muito simples de um problema de cálculo das variações, que provavelmente era um problema deste tipo que o Hilbert teria na cabeça quando formulou o problema, e explicar como é que se estabelece a relação entre os minimizantes dos funcionais e as soluções de equações com derivadas parciais. Claro que, mais uma vez, quem está familiarizado com isto, achará isto completamente natural, mas, como disse no princípio, eu estou a fazer tudo com muito detalhe, essencialmente dirigido aos alunos. Está bem? Muito bem, então vou começar a escrever, e a questão é a seguinte, suponhamos que temos um problema no velo do cálculo das variações, que queremos minimizar um funcional da forma L de D de W de X, onde U, como sempre, é um aberto regular de Rn, e L é o chamado Lagrangiano, é uma função de Rn com valores na reta, que é tudo aquilo que nós queiramos, que ela seja. Portanto, em particular, é uma função suave, e já agora possivelmente não linear. E nós queremos minimizar este funcional relativamente a funções W que pertencem, digamos, a um conjunto A, de funções admissíveis. Tipicamente, o que é que é este A? É um espaço funcional, um espaço de funções que satisfazem uma determinada condição na fronteira do U. Portanto, digamos que A é o conjunto das funções U pertencentes a um certo espaço funcional, que eu vou designar por F, tal que U, digamos, é igual a uma certa função dada, G, na fronteira do U. Tudo bem? Este espaço funcional, enfim, direi qualquer coisa sobre isto mais à frente, mas esta é a ideia. Qual é a questão do décimo nome do problema, Gilberto? A questão é a seguinte. Serão necessariamente regulares os minimizantes de problemas regulares do cálculo das variações? O que é que isto quer dizer? Se o L, se o Lagrangiano for regular, tão regular quanto queiremos, então é ou não verdade que os minimizantes são também necessariamente regulares? Esta é a questão do Hilbert. Está bem? Portanto, Hilbert décimo nono é isto. São necessariamente regulares os minimizantes de problemas regulares do cálculo das variações? Bom, suponho que existem os minimizantes. Este é o décimo nono problema dele. E o que é que significa problemas regulares? Significa que o Lagrangiano é suave. Está bem? Estão regular quanto queiremos. Agora, qual é a relação entre este problema de minimização e uma equação diferencial-parcial de segunda ordem? O problema é que, a relação é que, como sabemos, qualquer minimizante do funcional satisfaz uma equação com derivadas parciais, que é a chamada equação de Euler-Lagrange, associada ao funcional. Está bem? Que equação é essa? Equação de Euler-Lagrange associada à estrela. Bom, a ideia para obter essa equação é a seguinte. Vamos chamar I de W ao nosso funcional L de W de X de X. E vamos considerar um minimizante, seja um, pertencente a A, um minimizante. Portanto, uma função tal que o I de U é menor ou igual que o I de W para todo o W pertencente ao conjunto A. Está bem? Portanto, I de U é menor ou igual que I de W para todo o W pertencente a A. E vamos tomar uma função, Φ, C infinito, do suporte compacto em U. E definir esta função real de variável real, I de τ, definida desta maneira. É o funcional I, avaliado em U mais τ Φ, com τ pertencente a R. Reparemos numa coisa. Como o Φ é sem infinito suporte compacto, o Φ vale zero na fronteira do U. E, portanto, esta função que está aqui, U mais τ Φ, na fronteira do U, vai valer o mesmo que o U. Certo? Porque o Φ vale zero. Portanto, isto que está aqui é um elemento do nosso conjunto de funções admissíveis. Porque tem a mesma regularidade do que o U, porque o Φ é sem infinito. Está bem? E porque vale o mesmo na fronteira. Então, se o U é um minimizante, isso significa que esta função, I pequeno, tem um mínimo quando tal é igual a zero. Ok? Porque nesse caso, isto dá exatamente I de U. E se tem um mínimo em tal igual a zero, então a sua derivada no ponto zero vai ser zero. Ok? O teorema de Fermat. Então vamos calcular a derivada do I pequeno. Está bem? Isto é, como disse, uma função real de variável real. Está bem? Se eu calcular a derivada disto, reparem, deixem-me só, deixem-me só aqui, deixem-me só aqui, escrever o que é isto exatamente. Portanto, o I disto é o quê? É o integral em U do L do DU de X mais tal de Φ de X, de X. Certo? Portanto, se eu tiver, vou calcular a derivada em ordem tal, isto vai ser igual a integral sobre U. vou somar em J, aparecem-me as derivadas do Lagrangiano, obviamente calculadas aqui, DU de X mais tal de Φ de X, e depois multiplicado pela derivada do Φ em ordem a XJ de X. Certo? Bem, eu estou a derivar em ordem a Tau. Está bem? Então, o que é que significa I' de 0 igual a 0? Portanto, volto a dizer, esta função I pequeno tem um mínimo em 0, porque o seu valor em 0 é o I grande de U, U é o minimizante do funcional. Certo? Portanto, o I de 0 é menor ou igual que o I de Tau para todo o Tau. Bem? Portanto, a derivada é 0, e se eu substituir aqui em cima o Tau por 0, vou obter que o integral em U do somatório, quando J vai de 1 a N, de L que se J, DU, porque agora o Tau é 0, DU de X, Φ de XJ de X, é igual a 0. Não é? E agora vou integrar por partes, como a função Φ é uma função sem infinito de suporte compacto, não há termo de acordo, e eu quando integro por partes vou obter o seguinte, integral em U, eu vou pôr aqui o menos, somatório quando J vai de 1 a N, de L que se J de DU de X, tudo isto XJ, Φ de X igual a 0. E como o Φ é qualquer, função sem infinito de suporte compacto, eu concluo que isto que está aqui tem que ser sempre 0 e 1. E eu obtenho esta equação, menos somatório, quando J vai de 1 a N, de L que se J, DU de X, XJ, igual a 0 em 1. E esta que aqui está, é a minha equação de Euler-Lagrange, associada ao funcional. Certo? Portanto, qualquer minimizante de um funcional deste tipo, de um funcional deste tipo, resolve uma equação com derivadas parciais na forma divergente deste tipo. Aqui está. Está bem? Vamos ver um exemplo. O exemplo clássico é o exemplo do chamado funcional de Dirichlet, em que eu obtenho um meio de DU ao quadrado, DX. Portanto, o meu Lagrangiano aqui, L de QSI, é igual a um meio do módulo de QSI ao quadrado. Certo? E portanto, L que se J, reparem que isto é, isto é, obviamente, um meio QSI1 ao quadrado mais QSI n ao quadrado, e portanto, o L que se J vai ser igual a que se J. Certo? E portanto, se eu escrever a equação de Euler-Lagrange correspondente ao funcional de Dirichlet, eu vou obter o quê? Menos, somatório, quando J vai de 1 a N, de quê? Ora bem, o L que se J do gradiente vai ser o U derivado em ordem a XJ. Certo? É o que se J. Portanto, fica U XJ igual a 0, que obviamente é o nosso bem conhecido Laplaciano de U igual a 0. Está bem? E obtemos, no caso do funcional de Dirichlet, obtemos a nossa equação protótipo para as equações lineares de segunda ordem na forma divergente, que é a equação de Laplace. Bom, este menos aqui para nós é completamente escusado, porque obviamente não estamos a falar de soluções de viscosidade, portanto, ter menos ou não ter menos é a mesma coisa, eu só o mantenho aqui porque obviamente quando temos termos de ordem inferior ou um right and side de frente zero faz diferença ter menos. E é melhor por causa da integração por partes. Ok? Ora bem, então qualquer minimizante satisfaz uma equação deste tipo. Agora, o que vamos fazer a seguir é derivar esta equação em ordem a cada uma das variáveis. Certo? portanto, temos esta equação menos somatório eu agora vou deixar cair o menos porque não faz sentido continuar com o menos só atrapalha. então, temos uma equação deste tipo perdão j de 1 e n e depois aqui temos L que se j b de x igual a 0. Está bem? E agora vamos fazer o seguinte vamos derivar portanto, seja k entre 1 e n e derivemos em ordem a xk a equação. Está bem? o que é que vamos obter? Reparem, portanto, se eu derivar em ordem a xk vou agora somar em i e em j de 1 tm e o que é que fica aqui? Portanto, a derivada passa para dentro do que aqui aparece. Está bem? Portanto, eu troco a derivada com esta derivada em ordem a xj e aqui dentro eu vou então ter derivar em ordem a xi a derivada em ordem a xi j portanto, fico com uma derivada segunda do d de u de x e depois vou derivar a derivada em ordem a xi em ordem a xk certo? E portanto, fico com u xi em ordem a xk Está bem? é isto que ele tem a regra da cadeia Então daqui sai isto é a mesma coisa que eu ter uma equação deste tipo somatório onde i e j vão de 1 tm de a i e j de x vou trocar aqui a derivada xi com xk u xk x i tudo derivado em ordem a xj igual a 0 Então qual é a conclusão? Então então cada w derivada em ordem a xk do minimizante portanto, o l minimizante cada derivada parcial de primeira ordem do minimizante satisfaz o seguinte somatório quando i e j de 1 tm a i e j de x w x i tudo xj igual a 0 que é precisamente uma equação da forma que nós temos vindo a estudar até aqui Está bem? Portanto somatório a i e j de uma matriz a i j w x i ou u x i tudo xj Está bem? Com esta matriz a i j de x igual a quê? l xi Eu não sei vocês mas desceu uma lágrima aqui viu? Muito bonito essa exposição Não sei o que é que aconteceu que eu agora vá l xi i xi j de du de x em que u é o minimizante do funcional Está bom? E repare a matriz dos coeficientes a i j será uma matriz elítica se o lagrangiano for convexo porque o lagrangiano é regular se o lagrangiano for convexo a matriz s-ana do lagrangiano vai ser definida positiva e portanto a convexidade do lagrangiano dá origem à eletricidade da matriz dos coeficientes Portanto obtemos exatamente uma equação desta forma com os i e j a satisfazerem uma condição de eletricidade Portanto esta é a relação entre entre o problema de minimização de um funcional convexo podemos dizê-lo agora e as soluções de uma equação deste tipo portanto eu vou recordar se tivermos um minimizante do funcional então todas as suas derivadas parciais de primeira ordem são soluções de uma equação deste tipo uma equação elítica com os coeficientes definidos desta forma Ora bem Então agora vou recordar outro facto do seminário do Eduardo Teixeira que foi a referência à chamada teoria de Schauber para equações na forma divergente A teoria de Schauber que era conhecida desde os anos 30 e que basicamente diz isto para simplificar se nós tivermos uma equação desta forma então o que é que diz Schauber diz que se os A e J forem de classe C k alfa portanto se tiverem derivadas até à ordem k holder contínuas então a solução da equação W é de classe C k mais 1 alfa ganhamos uma ordem na rigoridade é isto que diz a teoria de Schauber que era conhecida então agora temos todos os ingredientes para perceber a questão que foi colocada independentemente ao ao D. George e ao Nash o D. George sabe do problema no verão de 1955 num passeio numa caminhada pelas montanhas pelos Alpes com o Guido de Stampakia é o Stampakia que conta ao D. George este problema o Nash terá sabido do problema penso que um ano mais tarde através do Nirenberg de que já falámos nas duas aulas anteriores no caso do D. George enfim ele terá tido conhecimento do problema de forma natural no sentido em que dois colegas foram num fim de semana de agosto passear e a falar de matemática o problema surgiu o Nash não terá sido bem assim o Nash pelo que se diz andava ativamente à procura de problemas famosos que ele pudesse resolver e então bateu à porta do Nirenberg e perguntou-lhe na área das equações com derivadas parciais qual é o problema mais importante que está por resolver e o Nirenberg teria contado esta história do 19º problema o D. George sabe do problema pelo Stampakia o John Nash sabe do problema pelo Nirenberg e o problema era este reparem outra coisa que se tinha desenvolvido nos anos 30 foi a teoria da existência novamente com contribuições do Schalder e também do Jean Ré e o problema da existência tinha sido resolvido de uma forma que já tinha sido sugerida pelo próprio Hilbert que tinha a ver com a noção de solução ter que ser convenientemente estendida e portanto em vez de procurarmos para o problema de minimização minimizantes no espaço clássico das funções que possuem todas as derivadas que aparecem no problema etc Wilbert já sugeria em 1900 que o espaço onde procurar as soluções devia ser convenientemente estendido ele obviamente não fazia ideia daquilo que viriam a ser os espaços de sólido em 1900 nada disso estava obviamente desenvolvido mas nos anos 30 quando Schauder e Le Ré resolvem o problema eles de facto fazem-no exatamente procurando o minimizante não no espaço das soluções clássicas mas no espaço das soluções fracas aquilo que viríamos mais tarde a chamar o espaço de sólido digamos H1 para simplificar se o funcional tivesse um determinado tipo de crescimento quadrático etc portanto sob hipóteses convenientes sobre o lagrangiano em particular hipóteses de crescimento de tipo quadrático nós sabemos que o minimizante existe em portanto teoria de existência os chamados métodos diretos do cálculo das variações do cálculo das variações dão existência de minimizante digamos em H1 minimizante em H1 enfim satisfazendo obviamente a condição no gordo se o G for 0 o minimizante estará em H1 0 certo? então reparem se o U estiver em H1 isto significa que as suas derivadas o seu gradiente vai estar em L2 e mais uma vez com hipóteses por exemplo de limitação da matriz S-ena do L que são sempre possíveis nós sobre o L fazemos as hipóteses que quisermos nós daqui concluímos se o U estiver em H1 que os A e J que são definidos desta forma L que se I que se J D de U estão em L infinito reparem não conseguimos nenhum tipo de regularidade porque mesmo que o Lagrange seja muito regular o D de U está apenas em L2 está bem? portanto não temos nenhuma regularidade sobre as derivadas do U certo? e portanto temos uma equação deste tipo em que os A e J são apenas funções limitadas mensuráveis e limitadas e portanto não se pode aplicar a teoria de Schaub bem? agora reparem imaginem que nós conseguimos provar que uma equação desta forma com coeficientes limitados possui soluções W que são C09 se pudermos fazer isto reparem o que é que acontece se as soluções estiverem em C0 de α reparem o que é que são as soluções o que é que resolve estas equações as derivadas do minimizante portanto se as derivadas do minimizante estiverem em C0 de α então isso implica que o minimizante U vai estar em C1 α certo? porque se as suas derivadas estão em C0 α então a própria minimizante está em C1 α mas se o minimizante está em C1 α então os A e J vão estar aonde? reparem como se o minimizante está em C1 α a sua derivada está em C0 α e portanto os A e J também estão em C0 α e agora por Schaub se eu tenho uma equação deste tipo com coeficientes em C0 α a fazer aqui o K igual a 0 vou ter que as soluções estão em C1 α e portanto daqui sai que os W estão em C1 α isto é por Schaub mas agora se o W está em C1 α o U que é o minimizante vai estar em C2 α e daqui sai que os A e J vão estar em C1 α se os A e J estão em C1 α então os W vão estar por Schaub em C2 α e portanto o U está em C3 α e podemos continuar com este argumento de bootstrap e chegar à conclusão que os minimizantes são C infinito e já era conhecido isso era uma prova do Bernstein do início do século que se os minimizantes forem-se infinito então eles são de facto analíticos isso também era conhecido portanto nesta altura quando o Stamphakia fala do problema de George quando o Lierenberg fala do problema de John Nash a única coisa que faltava nesta sequência era precisamente provar isto nós sabemos que o minimizante está em H1 portanto os A e J são L infinito o ingrediente que falta a peça que falta é mostrar que para uma equação deste tipo se os coeficientes estiverem em L infinito então as soluções são ou da contínuas porque se conseguirmos dar este salto então usando a teoria de Schaub conseguimos através deste argumento de Bootstrap provar que os minimizantes são de classe infinito e portanto resolver o décimo nome do problema dele e portanto todo o minimizante se o problema for regular se o ar de energia for regular todo o minimizante é regular está bem e portanto o problema reduz-se a isto o décimo nome do problema dele queria só agora mostrar aqui três fotografias este é o dito Jorge em 1956 portanto na altura em que resolveu o problema portanto o problema era proposto em agosto de 1955 ele publica o resultado em março de 1957 portanto enfim é razoável pensar que terá resolvido o problema em 1956 e este era o aspecto do dito Jorge nessa altura como vêem ainda era um jovem tinha 28 anos portanto ligeiramente mais velho que muitos dos alunos que estão a assistir ao curso aqui temos outra foto um pouco mais tarde do dito Jorge com o Stampakia eu penso que isto serão as traseiras da Catedral de Notre-Dame em Paris e está aqui uma frase que o que o Stampakia dizia de Jorge está em italiano nós somos matemáticos por vontade pela vontade da nação nós somos matemáticos por vontade da nação Helio que é o de Jorge Helio de Jorge é matemático por grazia de Dio o Helio é matemático pela graça de Deus era assim que o Stampakia falava do de Jorge o de Jorge há mais uma foto do de Jorge esta um pouco mais tarde aqui o de Jorge está em Providence nos Estados Unidos quando ele esteve na Universidade de Brown esta foto foi tirada em junho de 1964 e esta senhora e os seus dois filhos é a esposa da pessoa que tirou a fotografia o de Jorge nunca casou e nem teve filhos e quem tirou esta foto foi o colega de sala do de Jorge em Brown que é um brasileiro eu penso que conhecem um famoso historiador da matemática brasileiro chamado Viratanda Ambrósio foi o autor desta foto e esta senhora é a esposa do Viratanda Ambrósio e os seus filhos que hoje serão seguramente pessoas da nossa idade um pouco mais velhos talvez muito bem portanto três fotografias do Viratanda Ambrósio em épocas diferentes deixem-me também então contar um pouco do que aconteceu em termos da prova portanto perante isto eu queria só confirmar quando é que o sim é verdade o o nasce terá sabido do problema cerca de um ano mais tarde que o dito já antes e de facto eles trabalharam de forma totalmente independente nenhum deles tinha num conhecimento acerca do outro na altura a informação não circulava com com rapidez e de facto eles resolveram o problema e provaram o teorema de Jorge Inás usando métodos completamente diferentes completamente distintos o dito Jorge trabalhou essencialmente sozinho o dito Jorge era aluno do do Mauro Mauro Picone em Roma estudou também com o Caciopoli que vamos falar mais daqui a pouco e resolveu o problema essencialmente sozinho o Nasce resolveu o problema falando com várias pessoas aliás o artigo que o John Nasce publica no final agradece a uma cerca de uma dezena de pessoas que estão contribuindo com ideias ou com partes de demonstrações etc é em consequência um artigo muito mais difícil de ler é digamos uma espécie de manta de retalhos que foi digamos costurada ao longo de bastante tempo o artigo do dito Jorge é muito mais simples e muito mais fácil de entender e de ler apesar de obviamente a linguagem em particular a parte relativa às derivadas fracas e aos espaços que sobe ao leve ainda ser um bocadinho digamos juvenil porque a teoria ainda estava a ser desenvolvida naquela altura o dito Jorge acaba por publicar o artigo primeiro antes do John Nash e publica o artigo numa revista totalmente obscura uma revista os anais da academia de Turim e uma história curiosa que se conta acerca do dito Jorge e isto também é interessante para os alunos é que ele publica o artigo nessa revista porque o Picone que era o seu orientador lhe disse para enviar o artigo para a revista porque há muito tempo que ele Mauro Picone não enviava nenhum artigo para aquela revista e o dito Jorge que achava na altura que o seu resultado merecia ser publicado numa revista muito melhor não teve coragem de dizer isso ao orientador portanto ficou digamos acanhado envergonhado e não disse nada e portanto o artigo acaba por sair numa revista obscura e não numa revista digamos de prestígio internacional está bem? Isto é um bom exemplo para os alunos se acharem que têm um grande resultado não vão atrás das sugestões do orientador e surgiram uma revista melhor para publicar os resultados Bom como consequência disso obviamente a revista era uma revista com uma circulação essencialmente em Itália o artigo foi escrito em italiano em particular nem sequer foi escrito em inglês portanto é perfeitamente natural que o Nasch não tivesse tido conhecimento do artigo e enfim viesse a desenvolver todo o seu trabalho de forma totalmente independente sem saber que o D. George tinha obtido resultado e de facto o Nasch vem a saber mais tarde que a sua prova não tinha sido digamos a primeira porque um outro matemático americano fez uma viagem por Itália e a certa altura ao passar em Pisa tomou conhecimento do artigo do D. George e comunicou ao Nasch e há quem diga que o Nasch ficou completamente destroçado quando soube que o D. George já tinha provado o seu teorema ainda por cima antes dele não é? porque o Nasch achava que seria um seríssimo candidato à medalha Fields em 1958 e de facto ambos teriam merecido a medalha Fields mas há quem diga que pelo facto da prova ter sido feita por duas pessoas que o prémio acabou por não ser dado a nenhum deles e portanto em 1958 nenhum deles recebeu a medalha Fields aliás nenhum deles viria a recebê-la não é? o Nasch ganhou o prémio Nobel da economia muito mais tarde enfim o D. George nunca recebeu a medalha Fields viria a receber um aluno dele o Gombieri uns anos mais tarde e agora digamos também um neto o Alessio Figalo que também pode ser digamos considerado um discípulo da escola de análise italiana do D. George muito bem então passado este este pedaço de história do problema eu acho que é a altura de começar-me com a prova mas talvez fosse fosse agora o momento ideal para fazer uma pequena pausa está bem? portanto vamos parar cinco minutos e depois retomamos com com a primeira parte da prova do teorema de George que consiste em mostrar que as soluções da equação são localmente limitadas essa é a primeira etapa é mostrar a limitação local das soluções então recomeçamos às três e vinte e cinco até já até daqui a pouco e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto